Fala galera, saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao Solta o Leão. Eu sou o Célio Rolins, estou aqui para falarmos juntos de Fortaleza Esporte Clube, o Rei Leão do Brasil, que tem jogador regularizado. O meia Tomás Pochettino foi regularizado, o contrato definitivo do jogador já foi registrado na CBF e o atleta teve seu nome lançado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Pochettino já pode fazer a sua estreia na quinta-feira no jogo contra o time do Sergipe no estádio Presidente Vargas. É mais um jogador à disposição do treinador Juan Pablo Voivoda. A torcida tricolor segue na expectativa da regularização do jogador Juan Martín Lucero. No Chile, as informações dão conta de que o Colo-Colo deve segurar a documentação do atleta para dificultar a regularização aqui no Brasil. De acordo com o departamento jurídico do Fortaleza Esporte Clube, o negócio é juridicamente perfeito e até o final dessa semana, Lucero deve ter seu nome lançado no BID, sendo regularizado para jogar na próxima partida do Fortaleza Esporte Clube pelo Campeonato Cearense de Futebol. No meio da semana, o Fortaleza joga pela Copa do Nordeste, recebe no PV o time do Sergipe e vai tentar manter aí o 100% de aproveitamento na competição. Torcedor tricolor, eu lembro que hoje à noite temos live aqui no Salto Leão a partir das 7h30 da noite. A gente vai repercutir esses e outros assuntos sobre o Fortaleza Esporte Clube para você ficar sempre bem informado sobre as coisas do Leão. Se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Eu lembro que o Salto Leão tem o patrocínio da Clinitran, clínica médica credenciada pelo Detran, onde você, torcedor tricolor, faz todos os exames para renovar ou tirar a sua carteira de motorista. A Clinitran fica no estacionamento do Açaí da Parangaba. Acessa o Instagram, arroba Clinitran Fortaleza. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e solta o leão!